Amor Amor Dessa vez eu me rendo Dizem que amor não mata mais do que era gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você, no meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo morrer Se eu ficar aqui parado posso te perder E o romance não compensa e pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrepentimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo Seu modo de agir não dá nem bem Já não posso mais Ficar me esplendendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Já não posso mais Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é mistério, é segredo Eu me rendo Eu me rendo